Ah, sempre que em frente da câmara garanto a action Quando eu subo no palco, apanho o chipoco, esse gajo não é Edson A viajar pelo mundo, a mamar toda cena, tô tipo Zac Efron Já tô no topo há bom tempo, tem que ser f***dido, esse já não é Benz Quando eu tô escondidos da bata de um galo, o número de gajos que me tentam Mas meu filho, gaste-o coragem por Lizzie Gonzanga, o bifo não presta Eu já nem bifo com rappers, nem não sou bifo com gajos coxeta Fiz o melhor no Covid, meu puto, eu tenho cabeça, esse já não é Benz Por que lançaste o speech e foste a TV, já pensaste que é Edson Puto se não for as a Cris, sou Lady, se o povo não quer saber Entro, não peço licença, empresa até sigo licenças Se meu talento é divino, mas esses colares já não é Benz Pesco de uma barba, bi, nega, me arrasa lá, arrasa lá, arrasa lá Disciplina do um moft, nem parece que esse gajo crê a mospitz Tava num descanso próprio, a mim acordaram tipo estamos lost, Liz Cantores não chegam de talento, mas não fazem mola, nega, eu não gosto disso Posição, eles querem tanto a minha posição Lidar com tanto stress e tanta confusão Responsabilidade eu não fujo não Posição, eles querem tanto a minha posição Lidar com tanto stress e tanta confusão Responsabilidade eu não fujo não Será que tu vais lembrar de mim se eu desistir dessa merda? Será que tu me estressar enquanto não queres saber do Edson? Eu era daqueles que no frango sempre queria a perna A ração não para se já me viste lisa e ta sempre com pressa Foco em ter massa na mala capaz de acabar sem nenhum fella Liguei pra Bangla não se passa disso tava bisco com as cenas Partilhávamos sangue e tichetas agora o gajo conhece style But that's my brother for life Jessie Jane my mother for life Pago lhe make up to make up for all the nights que eu não tava Enquanto os bradas curtiam os hits do puto no club Não celebrava, estressava, eu quero um milho no banco Eu quero um beamer com bancos vermelhos que vi na televisão Perdi as histórias do blanco, contava na curtição Agora o puto tá de fato, irresponsável no banco Agora é chato, o meu negro já pôs o janel na sua mão Ainda temos o mesmo sangue, eu preciso de uma doação Deu o puto, meu irmão, só tu pra me lembrares da missão Ou do Hernani, de nós, o gás com o mais puro coração Tinha o pé que tava num bom caminho, mas não era essa a visão Não quero fingir que tenho mola, eu quero um mola no meu irmão Posição, eles querem tanto a minha posição Lidar com tanto stress e tanta confusão Responsabilidade, eu não fujo não Então não mereci Todas as pedras lançadas eu não esqueci Mas não olho pra trás, vou é pra frente Esta cena não foi de repente